Bom dia, boa tarde, boa noite, galera linda do meu YouTube, Instagram e Facebook. Aqui está o Joca no meu colo. Ele tá dando um oi pra vocês, mas agora ele vai deitar e ficar quietinho aqui, lindão da mamãe. Bom, eu vim dar uma satisfação pra vocês sobre a minha encomenda que eu comprei no site Xiaomi MiBendOriginal.com. Bom, eu entrei no site Análise Virtual e aqui diz a loja Xiaomi MiBendOriginal.com é segura? Veja o risco de compra. Não temos certeza se a loja é segura. Encontramos algumas informações sobre a loja. Verifique detalhadamente as informações abaixo. Daí entra no site. Só que agora o site não é mais Xiaomi MiBendOriginal.com. Se chama... Você acessa a loja e o Xiaomi MiBendOriginal.com te direciona pra o Xiaomi MiBendBR.com. E eu fiz a compra. Já tá 38 dias viajando. E a última informação que eu tive sobre o rastreio é que dia 1º de julho eu pude rastrear ela nos sites dos Correios aqui do Brasil. Como eles haviam falado no site, eles não são um site oficial da Xiaomi. Eles vendem produtos da marca. E eu tô confiante e tô aguardando a minha MiBend 5. Pra mim fazer, quando chegar, fazer o unboxing pra vocês aqui. Mas eu tenho que dar uma satisfação. Porque me perguntaram e me avisaram ontem que o CNPJ não é mais o mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o CNPJ antigo. Que eu ainda tenho ele salvo. E eu verifiquei ontem no site da Receita Federal. E continua lá como eu tinha dito. Com o nome. A marca... O nome... O nome... Fantasia é Importações BR. Continua tudo como era da primeira vez que eu verifiquei. E agora tem um outro CNPJ. Com outro nome Fantasia. Mas ainda entrando no site Xiaomi MiBendBR. Eu posso botar lá no rastreio o código que eles me enviaram. E continua rastreando. Agora tá como a última postagem deles como objeto encaminhado. Eles não atualizaram ainda no site deles. E nem no site dos Correios. Continua igual no site dos Correios. E no site da Xiaomi MiBendBR. Que era o Xiaomi MiBendBendBend.com Mas... Tô confiante. E quero dar essa satisfação pra vocês. Agora eu tô na ansiedade de chegar aqui. Porque eles disseram no site que quando chegasse no Brasil. Podia rastrear no site dos Correios aqui do Brasil. Então tá aqui no Brasil. Tá parado lá em Curitiba. Que diz que quando o objeto é encaminhado. Ele fica parado em Curitiba. Pra verificarem se o produto é confiável. Se o produto é seguro. Pra enviar pelo correio. Então eu vou deixar as informações aqui. No... Abaixo. E... O CNPJ antigo. Pra vocês verem no site da Receita Federal. Que continua igual lá. Como Importações BR. E o CNPJ Novo. Que é... Esse aqui. 37.880.219.0001-32 E continua o mesmo endereço. Rua Maurício de Nassau 241. D. Bairro Glória. Belo Horizonte. Minas Gerais. Continua o mesmo endereço. Eles têm a garantia de compra segura do Norton Security. Mercado Pago. Visa. Mastercard. E... MECAF. Segura. Eu não sei dizer direito o nome. A pronúncia do nome. Dá pra comprar por Amex. Por boleto. Por... Visa. Mastercard. Mercado Pago. E... Eu comprei pelo Mercado Pago. E... Pelo Boleto. Então, não tive como cancelar a compra. Mas eu não vou cancelar. Eu vou deixar tudo como tá. Vou esperar chegar. E quando chegar. Eu vou continuar avaliando o mesmo site. Porque é o mesmo site. Xiaomi.bendbr.com Porque... Quando você acessa a Xiaomi.bend.org. Original.com Ele direciona pra esse site. Continua tudo sendo o mesmo site. E... Pela análise do virtual. Né? Eles não tem certeza se a loja é segura. Né? A segurança. A loja possui certificado digital. Não consta dados no site blindado. Não consta dados no Norton. Mas, mesmo assim, eles têm a compra... Como eles falaram. Eles têm a compra garantida pelo Norton. Pelo Mercado Pago. E pelos outros que eu falei anteriormente. O reclame aqui parou de responder. Não foi utilizado dados do reclame aqui. Para avaliar essa loja. Não consta dados no EBIT. Nenhuma ocorrência no PROCON. E como não tem nenhuma ocorrência no PROCON. Isso eu acho bom. Então... Eu acho que é isso. Eu queria... Queria deixar vocês a par. A minha encomenda dia 1º de agosto. Deu pra começar a rastrear nos Correios aqui do Brasil. E... Só pra ter uma ideia. De compras feitas na China. A cama do Joca. A cama do Joquinha. Meu amor. Minha vida. Meu filho lindo. Poderoso. Maravilhoso. Aqui, ó. Ele tá dando... Abanando pra vocês. Né, filho? E... Deborou... Quando eu comprei. Há dois anos atrás. E ela tá ótima a cama dele. Veio da China. Demorou três meses pra chegar. Então, em torno de... Eu acho que 90 dias, se eu não me engano, três meses. Então, eu acho que tá dentro do prazo. E... Tô segura. Tô me sentindo segura. Só ansiosa pra chegar e fazer o unboxing pra vocês. O vídeo foi demorado. Porque eu queria dar uma explicação pra vocês. Análise virtual. Né? Acessar a loja. Quando você acessa pelo Xiaomi Mi Band Original.com. Ela te direciona pra loja Xiaomi Mi Band BR.com. Mas é a mesma loja, as duas. Isso. Vocês podem ficar seguros. É a mesma loja. E vai demorar pra chegar. Porque pela compra que eu fiz. Que era a cama do Joca. Quando eu comprei da China. Demorou 13 meses pra chegar. Mas tem gente lá no site. Eu não sei se é verdadeiro as... As... Ali que eles falam que receberam. E botam fotos, tudo. E que falou que chegou dentro do prazo. A última vez que eu verifiquei nos aplicativos. Que eu verifico o código de rastreio. Que eles me passaram. Deu pra ver que vai chegar agora no próximo dia 19. Num aparece dia 19. No outro dia 20. Mas é esperar, aguardar e ter confiança. Eu... Agora a loja se chama... A loja ainda se chama Mi Band original. Mas o site do... O endereço do site é Xiaomi Mi Band BR.com. Agora. Eu vou deixar as informações aqui. Abaixo na descrição do vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Que vai ser quando chegar a Mi Band 5. E eu vou mostrar pra vocês se é verdadeira. Se não é. Mostrar a caixa. Tudo. E falar se vale a pena comprar no site. Beijos e até o próximo vídeo.